Salve, salve galera! Beleza? Fiz esse vídeo agora exclusivamente aí só para agradecer de ter batido aí os 250 amigos aí no canal Mordeu Aisca Pai e agradecer exclusivamente aí a galera que sempre vem participando aí, dando dicas, comentários aí, apoiando as pescarias, os amigos pescadores aí sempre estão presentes aí, beleza? Eu vou estar mandando aquele abraço, já fiz uma colinha aqui e vou estar mandando aquele abraço para vocês espero não ter esquecido ninguém e caso você não esteja nessa lista, queira que eu mande um salve é só deixar aqui embaixo no comentário, beleza? Já deixa seu like aí também se não for inscrito no canal, se inscreve, deixa o comentário aqui abaixo que eu mando um salve no próximo vídeo, beleza? então vamos lá, vamos começar com, mandando aquele abraço para o nosso amigo Edivaldo do canal Pescadores de Arroz um abraço amigão, tamo junto, muito obrigado por toda a força aí que você tem me dado, beleza? Deus abençoe, Fabinho, pescador de barranco, um abraço Fabinho o pescador do canal Milton Roleback, canal Show de Bola Jorge Fernando Fischmann, DM Fischmann, nosso amigo Denilson Maciel, tamo junto amigo tamo acompanhando aí hein, vamos ver qual caiaque você vai pegar pesca sem estresse, Claudivan Araújo, um abraço Claudivan tá na procura dos Tucunaré aí, nervoso aí, tamo junto hein o pesca aqui Rio de Janeiro, um abraço aí pessoal e a família, show de bola aí, animação total faz pesca lá na Baía de Guanabara lá o Moriviera, um abraço, Lendares Pescadores, aquele abraço Esquadrilha da Alegria, um amigo lá do bairro, lá que eu conheci há pouco tempo forte abraço alemão, tamo junto pesca Show de Bola, aquele abraço pesca Linhares, Rodrigo Bianchi Jefferson Silva, pescarias em GV, aquele abraço canal Nil Pescas, tamo junto Nil, profissional na pescaria de Itainha aí, tamo junto, tamo acompanhando Nil Xande Mota, Bonfim Pesca Júnior, Elvis Eoca, pescador da pedra, aquele abraço é, o senhor Luiz Vito, um abraço aí Luiz Vito, profissional na Tilap, hein do Mato Pescas, Santo Pesca Tocantins, um abraço Santos Valmi J3, forte abraço Valmi Pirata Pesca, Dinei Rios Pescador, aquele abraço Dinei, também é profissional na Tilapia Trilha do Pescador, Tião Leite Pesca Esportiva, casal aí, tem um canal Show de Bola também aquele abraço Tião JM Traíra, Traíra na Linha Pescaria de Barranco, Pesca Esportiva, aquele abraço Anderson dos Santos Canal Tessio Araújo o amigo lá que desenrola lá, conhecedor profissional de serpentes, lá não tem medo nenhum aquele abraço Tessio, lá do Pernambuco e Tio Lelias é isso aí galera, é, esse foi o vídeo aí, mandando um salve quem não foi inscrito no canal aí, já se inscreve pra fortalecer aí e quem quiser que eu mande um salve aí no próximo vídeo é só deixar, eu quero aqui nos comentários, beleza? tamo junto, mordeu aí, escaparo! e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma